O que acha, Eidre? Estamos ficando sem tempo. Que opção temos? O que acha que vão querer? O que estão fazendo aqui, homensinhos? Ah, ajuda! Precisamos de sua ajuda. Então saia das sombras e fale conosco. Os gigantes invadiram nossa forja. Seus exércitos precisam expulsá-los. Sinto muito, mas não temos tempo agora. Espere. Pode chegar a Midgard, sua forja? Claro! Nossa forja está sob as montanhas e as minas passam por toda a sua extensão. Nos ajudará, então? Se nos levar a Midgard. Ótimo! Vinha, a entrada da mina é por aqui. Vinha, a entrada da mina é por aqui. Vamos lá, galera. Vamos voltar. Mais uma game play. Tem boi. Vamos aqui. Yerver. Yau. 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 E pra cá vocês, na verdade? Eu quero você pra coletar pau. Um assentamento. Podemos construir nossa base aqui. E vocês vai vir aqui. Porque tem comida aqui pra gente pegar. Eu já joguei um pouco dessa fase em off. Pra não dar aquela nubada hard que eu dei no último episódio. Essas coisas horríveis atiram pedras. Oh, porra! Tem um gigante aqui, cara. Não lembrava desses gigantes. Chutando os meus adeus, cara. Caralho, velho. Esquipa! Vai lá. O velho de vocês fica aí construindo. Olha só os heróis. Belê. Esquipa! Perdi um adeus aqui no Pornobice, praticamente, né? Sá. Sá. Isso, vai lá. Tem comida pra gente pegar lá. Acho que eu perdi o meu boi, né? Minha boi de carga. Perdi meu boi de carga, cara. Vem pra cá. E você vai explorar. E você vai explorar, beleza? Uma explorada aí hard. Boa. Não posso fazer o próximo. Faz umas casinhas aí, rapidinho. Ok. Uma, duas, três. Mas eu quero realmente focar em fazer outras coisas. Tá. Faça não. Anão. Anão. Anão, velho. Anão, velho. Ok. Isso aqui é a única entrada que nós temos por aqui. Tá? Eu vou deixar os caras aqui pra defender. E você, mano. Vem pra cá. Eles estão dando aquela puta volta. Eu tenho que fazer esse carro aqui de boi. Pra eles, né? Ficarem mais rápido. Fazer uns carros de boi. Será que a gente dá conta? Dá. Muito de boas. Isso aqui é bom dos heróis. Eles dão muito dano nas ideias mitológicas. Muito dano. Fica aqui, tá bom? A galera tá indo lá. De boas. Tô pegando ouro. Tô pegando tudo. Carro do boi. Vai lá. Carro do boi. Taxa de coleta de animais caçados. Eu não vou usar animais caçados. Então é inútil. Fazenda também não vou usar. Pega ouro, tá? Pega esse aqui, por enquanto. Depois pega o de ouro, tá? E continua produzindo anãozinho aí. Pelo menos tem uns 10 anão, tá? Então eu vou pegar peixe aqui. Olha que legal. Tá. Vocês. Faça muralha, beleza? Eu não vou nem me preocupar em invazer templo. Vamos invazer muralha já. Arruchar nas muralhas, cara. Você vê que se ele é bom, invazer o templo, eu acho, né? Eu tô com um carinha coletando pau, não tô? É muito pouco. É muito pouco pau. Precisamos de mais pau. Tá? Fica aqui. É muito pouco. É muito pouco, beleza? Pega mais um pouco aí. Senão daqui a pouco eu não vou conseguir fazer nada. Quero fazer... Quero fazer... Faz a ferraria, porque a gente pode passar pro próximo nível já, tá? Mas não manda todos vocês, não. Que desperdício. A gente já faz uma muralha aqui. Faz uma muralha mais ou menos assim, ó, tá? Beleza. Bom que eles constroem rapidão essa muralha. É muito bom construir com as unidades construtoras. É o que eu falo. Os nórticos, eu critiquei. Não é que eu critiquei, que eu sou noob com eles ainda, tá, galera? Então, no outro episódio, ficou evidente isso que vocês devem ter visto. Mas eles são muito rápidos. Muito rápidos. Muito rápido. Procés, né? Vulo, vulo. Esto. Yaú. Yaú. Procés, vulo. Vulo, né? Eso. Eso. Opa, opa. Botei, minimizei o jogo. Estou dando uma volta aqui só. Para ganhar tempo, enquanto ele estiver chegando aqui, tá? Vai lá. Não passa aqui não, senão vai matar os aldeões. São tudo heróis, então eles dão conta. O herói dá mais dano. Aí, vai lá. Malista. Skipham. Manda pra lá, esses caras. Vou deixar aqui, na verdade, porque eu já vou construir umas torres de cerco aqui pra gente se defender. Eu podia fazer uma camada dupla aqui, só pra ter certeza que eles não vão passar, mas... Não precisa. Não precisa. Oh, meu amigo, por que não tá vazando aldeão sem parar, cara? Vou que é tudo herói aqui. O herói não morre, né, galera? Então, não preciso me preocupar em perder eles, que eles não vão morrer. Tenho bastante comida aqui nas plantinhas também. Só não tem muita gente trabalhando nelas. Tá, eu tenho três pessoas trabalhando em madeira. É pouco. Preciso de mais. Eu realmente fiquei limpando, não deixei produzindo. Faz aí as muralhas, please. Tá, faça rápido. A gente já defende esse lugar aqui e manda um carinha pra cá. E dá pra passar por aqui, cara. Que saco. E fecha aqui. Pode fechar aqui. E fecha aqui também, né? É porque a gente tá coletando isso aqui, então é bom fechar. Assim. Acho que vai fechar mesmo assim, sabe? Tá, vem pra cá. Eu preciso de um carinha também. Pra vir aqui e fazer peixe. Beleza. E atualize aqui pra... Tem que ter madeira pra atualizar, senão não vai tacar flecha. Não vai fazer porra nenhuma. Acho que eu tô jogando eficiente aqui. Hoje parece que eu tô jogando eficiente. Tá, já tem bastante madeira. Faça mais anão, na verdade, agora. Cancela. Tá bom? Faça mais anão. Ele deveria ter uma forma de saber se não tá no automático aqui. Tipo, fica mudar se é cor ou alguma coisa, né? Mas é um jogo de 20 anos atrás. Não tem como pedir isso aí. Vamos ver se ele tá no automático ou não. Nope. Agora a gente clica e agora clica uma vez. Aí tá no automático. Tá, vem pra cá. Olha isso aqui. Daqui a pouco vai vir ataque, tá? É por isso que eu já tô focando em fazer as minhas coisas. Eu falei daqui a pouco vai vir ataque. Vai lá. Só sai. Só sai. E faz uns barcos de pesca aí. Ele... Desistiram? Desistiram nada. Os caras vão vir por aqui. Vamos lá. Eu preciso de unidades de... Isso aqui. Vai lá. Faz. Fazer pelo menos uns três aqui, tá? Certeza que eles vão vir por aqui. Vim aqui, olha lá, viu? Ah, traus. E esse bicho quebra rapidão o negócio. Ó, eles caçando no carinha. É muito pau no cu, cara. São muito pau no cu. Então tá, né, cara? Eu vou atrás de vocês. Ai, meu Deus. Essas árvores andando aí, ó. O que the fuck, cara? Mas ninguém mexe nelas. Droga. O que the fuck? É mesmo, soldados. Vem cá. Quero fazer esses caras aqui. Esse cara é mais forte. E é bom com tranquilidade mitológica. A gente só vai lutar contra... Tô falando muito rápido hoje, gente. Faz mais um anão e para. Cancela. Agora faz vocês e faz comida. Beleza? Imagina se não vai cair o herói, né? Posso fazer o soldado aqui. Não sabia disso. Mas a gente mata de boas. Tá. Agora faz uma unidade aqui para a gente explorar. Barco longo. Tô cheio de madeira, cara. Nem precisa de tanta madeira. Vem cá. Trabalha com comida. Na verdade, fica aí. Oito tá bom. Número legal. Número ímpar. Par, quero dizer. Atualiza. Tá. Deve ser uma entrada secreta para chegar direto lá no lugar que a gente tem que chegar sem lutar. Eu gosto disso aí. O jogo tem essas coisas secretas, tá ligado? É bem legal isso. Tá, gente. Pra cá. Você vem aqui. Você vem aqui. Tá. Ih, rapaz do céu. Mais. Vai lá. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Vai lá, manra. Também. Vai lá, porra. Anda pra cá. Eu tô mandando vazio. Vários, na real. Preciso fazer mais um negócio desse. Vem cá, meu amigo. Faz mais um desses bagulecos. Que um é pouco. Um é muito pouco. Aê. Boa, 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 boa. Ih, tem alguém aqui que dá pra construir? Você constrói, cara? Não, você não constrói, né? Eu vou precisar de madeira daqui a pouco. Vem cá. Constrói esse negócio aí. Pra nozes. Quebrou o nosso barco lá. Aquele bicho que tava lá. Mas eu vou querer ver o que que tem aqui. Vou me investigar. Faça mais uns barcos aí. Dessa vez, a gente vai até o final. Tá, os meus anãos pegaram tudo do ouro que tinham que pegar. Ih, cara. Infelizmente, o ouro fica lá exposto. Mas vamos pegar. Pelo menos a gente tá seguro aqui, né? E faça um desse carro de boi aí, tá bom? E vocês façam uma... Eu posso fazer cidade já? Não, eu acho que eu tenho que ir pra o próximo nível. Porra, 800 de comida? E agora? Como é que eu pego comida? Vem cá. Caça esses animais aí, tá? Caça esses animais e depois a gente vê o que a gente faz. E vocês, vêm pra cá. Só pra não misturar os aldeão aí. Acho que a gente recebe ataque por aqui também, tá vendo? Então, vem. Fica aqui só pra ter certeza que não vai receber ataque. Tô com muito ouro, cara. Eu fiz muito anão. Tô com muito ouro, cara. Não precisava de tanto anão. Preciso de casa. Vai lá. Opa, tem um carinha aqui, ó. Tô com muito ouro. Mas é pequenininho, não deu pra notar? Pia da dia, não. Eu, quando jogava RPG de mesa como jogador, eu jogo mais como mestre. Mas quando eu jogava como jogador de RPG, eu sempre gostei de jogar com anão. Mas não tem como evitar as piadas de anão, cara. Não tem como. Tá. Então não vamos fazer torre aqui, tá ligado? Ninguém vai precisar. Mas por vida das dúvidas, vamos fazer, né? Por vida das dúvidas, vamos fazer. Tá com uma 400 de madeira aquela atualização que eu peguei. Pô, ela é instantânea. Eu não sabia disso aí, não, cara. Vocês viram isso? Cliquei e pá. Fez na hora. Não sabia disso mesmo. Tá aí. Nós quatro navios. Manda atacar. Pegar aqueles bichos chatos lá. Ó, agora a minha comida começou a entrar radicalmente. Nossa, dá bastante dano a esse bicho, cara. Enguia de Jumum, de alguma coisinha. Tá um dano poderoso. Preciso fazer mais um aldeão. Só pra ficar o número par. Ski-pan. Saca essa bodega aí. Peléia, uma hora a gente quebra. Faz mais uns dois barcos pra ajudar. Marca pra cá. É... Ok, você vem pra cá, vem pra cá, constrói isso aqui. F***! Tá, réu. Num tanto que sei, não. Dois anãozinhos, saiam daí! É, eu acho que eu vou precisar das minhas torres mesmo. Vai. A hero has fallen. Skipa, já. Skipa. Til órusnusta. Já. Já, já. A hero has fallen. Já, já. Já, já. 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 Ué, que me... Chato. Né? Não. Ataca aí. O que que esses caras estão fazendo aqui, meu Deus do céu? Tá, meus anãozinhos, voltem pra lá. Você tá pegando pau, né? Nem sei que tá... Já juntou tudo, tá vendo? Por que isso que eu acho uma merda? Era pra separar isso aqui. Vocês, vem pra cá. Não, você não tá pegando... Não, você tá pegando comida. Vem pra cá. E faça mais um carro de boi pra cá. Beleza. E aí, quebrou o negócio? Quase quebrando. Vai quebrar agora. Olha, eu tô... Vamos fazer um barco de transporte? Temos dois barcos de transporte que dá pra fazer. Esse bicho é mó. Difícil de matar. Tá, e aí? Não tem comida ainda? Tá, minha comida tá acabando. Minha madeira. Cadê minha madeira? Cadê minha madeira, galera? É isso. Fiquem aí pegando madeira, please. Ó, você fica aqui. A gente dá conta aqui de boas. Vou deixar esse bicho aqui defendendo mesmo, porque vocês viram que foi útil, né? Tá, vocês estavam pegando comida, correto? Vem pra cá, então. E não tem fazenda pra vocês ainda. O que mais é fazenda? Bem aqui, ó. Isso é uma boa. Eu já vou fazer a fazenda. Não tá estético, mas, né? Dane-se. Uma, duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Sete. É isso aí. Eles vão coletar o bicho e vão vir pra lá, tá? Tem carne ainda. 21. Daqui a pouco já acaba. Só que... Eu preciso... Tem 10, teoricamente, de comida, porque tá contando com os barcos. Só que eu acho que é pouco, sabe? Então eu vou fazer mais dois. Dois. Doze aldeão, mais ou menos, né? Pô, esses negócios que são chatos, cara. Perdeu os meus heróis. Pô, agora tem herói pra caralho aqui. Vamos dividir. E faça um pouco desses carinhas aqui. E faça desse carinha aqui. Esse aqui tá aí, boa. Perfeito. Nave de transporte. Sobrou dois, eles tão batendo lá, mas tá sussa. Metendo um pau-lada lá. Essa fase tá indo show de bola, né? Essa fase tá indo show de bola. Vem cá, cara. Atualiza isso pra gente. E você... Vai lá. Faça isso. Vai sozinha aí. Faça isso. Meus dois aldeões extra que eu mandei fazer, né? Olha, será que eu faço mais? Acho que eu vou fazer mais dois. Só pra ter certeza que a gente vai ter uma boa quantidade de pessoas pra fazer unidades sem parar. Tô sendo atacado toda hora pra esses caras. Mas eu tô quase organizando o meu ataque já. Tem só uma muralha aqui pra defender enquanto eu estiver atacando. Tem um monte de unidade aí, cara. A gente não consegue. Tá, tipo, travado no lugar. Travadão. Travadão mesmo, maluco. Faça mais uma unidade aí de comida. Please. 14. 14, 8, 10. Eliminei alguns anãozinhos lá que eu não precisava. Quebrou aqui agora. Eu vou mandar explorar, mas com certeza vai ter mais uma daquela cobra. E vai acabar matando as nossas coisas. Olha, eu consigo atacar aqui. Caralho, mano. Eu consigo, mas eu não quero não. Ó, tem uma torre lá. Opa, minimizei o jogo sem querer. Eu consigo desembarcar lá. Tenho certeza que isso aqui é o último corta caminho, sabe? Mas eu vou deixar eles aí de boas. Pra quebrar. Pra não gastar a população. Aí a gente faz um ataque bem forte aqui. Manda atacar. E vai lá, manda atacar. E eu preciso que alguém faça... Não, preciso evoluir isso aqui. Mas eu preciso de grana. Aí, boa. Vou pegar esse mesmo que eu peguei da última. E aí a gente faz a fortaleza e começa a fazer os arietes lá. Pra quebrar esses negócios aqui. Ok, acabou meu ouro. Não tenho mais ouro. Vamos dar os uns anão pra cá. Eu tenho que explorar agora. Fiz um negócio aqui pra fazer os caras do ariete. Faz uns dois, pelo menos. Vai lá. Beleza. Tô recrutando. Manda um carinha só. E faz a cidade lá. Assim que eu tiver madeira. Coisa que eu não tenho. Eu tenho madeira, né? Tô coletando madeira. Tô coletando madeira, sim. Faz esse negócio pra coletar comida mais rápido. Faz com que fazendeus colete mais comida. Sim. Sim. Pra tudo, né? Eu geralmente sou um jogador e gosto de ter o máximo de população antes de atacar, tá ligado? Coisa que eu ainda não cheguei. Tem um poder aqui que eu consigo sumorar uma mina. Sumorei a mina aqui. Eles tão pegando ouro aqui agora, praticamente, né? Muito top isso. É a atualização de tudo aí. Vou pegar algumas valquírias aqui, por causa que ela tem capacidade de curar. Então ela é praticamente uma killer. Beleza? Então eu vou fazer só umas duas ou três aqui, só pra realmente curar, tá ligado? Mais nada. Cancela esses carinhas aqui, só pra gente ter capacidade populacional pra fazer as minhas valquírias, tá bom? Mais umas duas valquírias eu quero fazer. Olha só. Aqui cura relativamente rápido, tá vendo? Gostei. Gostei. Acho que eu vou fazer algumas valquírias só pra ter como suporte mesmo, né? Não como uma infantaria completona lá, só pra atacar. Apesar que ela serviria pra isso. Mas a gente vai usar mais pra cura mesmo. Ok, estamos com o nosso poderio no máximo. Vou mandar vazio agora a unidade sem parar aqui. Tá? Porque eventualmente vai morrer. Manda marcar e vamos lá, cara. Eu vou mandar vir aqui assim, ó. A gente ataca aqui, né? Alguns encontros pequenos, nada demais. A cachorra não vai vir e não vou atacar, então... Vamos, continua. Não tem muita defesa aqui na base, mas acho que não vou precisar. É isso aí, já foca lá. Ah, graus. Na verdade, dá aqui e os carinhas do ariete vai pra lá. É que não tem soldados, porque acho que eu eliminei cedo. Acho que eles não conseguiram vazio soldado aqui, entendeu? Por conta dos meus barcos. Vai, 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 vai. Os ariete não conseguem enxergar, cara. Que desgraça. Vai, vai que se susse aqui. Uma unidade a menos pra incomodar. Bora. F***! Acho que a gente consegue enxergar tempo. Acho que eu consigo enxergar tempo, porque eles vão parar e quebrar as coisas. É chatinho. Tipo, as minhas flores mal dão dano neles, tá vendo? Eles costumam ter muita defesa anticortante. Vai, porra. Só vem, caralho. Só vem. Só vem. Beleza? Só vem, só vem. Ih, rapaz, não quebra tudo, cara. Ô, gostaria dessa unidade gigante da montanha. Não sei se eu consigo fazer ele, mas ele lembra muito o ogro lá, dos egípcios. Só que parece que mais forte ainda. Bem mais forte. Ih, não vou nem consertar isso aqui, tá ligado? A gente já tá no rush final. Nem precisa, praticamente. Eu vou melhorar esse negócio aqui da cidade aqui. As construções mais potentes. E, obviamente, as nossas atualizações. É um saco, cara. Eles não conseguem atacar. Isso. Vamos ver onde é que tá vindo esses inimigos. Bem chatos. Vou treinar uma torre aqui. Encontrei ouro. Pesá que eu não tô precisando de ouro, eu vou mandar pro lado, né? Isso. Não vou vir pra cá. É pra que eu tenho que ir, cara? Mas o que eu quero é o golpe inteiro, gente. Tem que tá com tempo. 23 minutos. Tá, então vamos ver tudo que tem. Porque, ó, os caras tão saindo daqui, essas merda. Tô vindo nos atacar. Tá, os meus soldados lá tão sendo feitos. Então, vamos deixar eles pôr ele lá por enquanto. Isto, boa. Tá, quebrei mais uma torre aqui. Será que eles tão aqui nesse cantinho? Vamos ver. Não atravessarmos este muro. Mas o quê? Várias relíquias aqui. Aumento ataque de lupitas, momilos e rumos fax. E fantaria. Fonece um pequeno fluxo constante de ouro. Que legal. Eu peguei os anãos pra mim, não peguei? Nem sei. Ataca aqui. E... Vamos atacar primeiro, beleza? Tranqueles aí. Vem cá. Eu já vou fazer o templo aqui, tá ligado? Vamos matar eles primeiro. Aí eu vou fazer o templo. E já vou colocar pra fazer. Os negócios. Tipo, esse eu acho legal explorar todo o mapa, sabe? É muito da hora. Tá, tem pessoas vagas. Você está pegando pau. Continua pegando pau. Pega as atualizações. Pega todas as atualizações. O negócio já está aqui no máximo. Pega esse aqui que aumenta o ataque deles. Esse poder é muito roubado. Só que ele aumenta muito a defesa, tá vendo? Mas, tipo... É muito roubado esse poder. Eu gostei. Vai lá. A função é pegar as relíquias. Isso. Tá, faça o templo agora. Será que eu não posso fazer o templo aqui, cara? Que bosta. Faz lá. Na verdade, fiquem aqui e manda só vocês pra lá. Tá bom? E vocês aqui... Continuem explorando. Só pra ver se não tem nada e depois volta pra cá. Da onde que veio esses caras, cara? Veio daqui. Saco, velho. Matou meus aneãos, porra! Os aneãos se morrem, cara. Desde o último episódio. É maldição. Os aneãos foram feitos pra morrer, cara. Nesse jogo. Não é possível. Pega o negócio lá e depois volta pra cá. Tô só fazendo esse carinha aqui porque ele... Só tem unidade mitológica nessa fase aqui. E ele dá mais dano, então é bem mais efetivo. Vai, cara. Ataca todo mundo, por favor. Aqui em cima não tem nada, pessoalmente. Tudo que parece. Vamos ver. Parece que a treta é aqui embaixo mesmo, ó. Mas, pessoal, dá pra vir pela água aqui, eu acho, né? Pelo que parece. É, tem um templo lá, mas eu não vou conseguir atacar, não. Deixa só aí pra monitorar se vai vir em unidade por aí mesmo, tá? Eu poderia fazer algumas unidades. Acho que quebraram minha fortaleza. Não posso fazer mais os meus arietos. Mas eu tenho muita unidade aqui, tá de boas. Tá bem de boas, não preciso nem me preocupar. Tipo, tá fazendo mais unidades. Vamos só terminar o ataque. Falando de treta final, vamos lá. Olha, bastante soldado. Vamos ver se vai dar, cara. Arkantus, onde que você tá, cara? Vai, Arkantus. Você tem que dar o ataque pra galera. Dá o poder pra galera, Arkantus. Vai, Arkantus. Vai, Arkantus. Você não consegue chegar, tá ligado? Isso, 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 isso. Olha, ele não chega. Ah! Dá um ataque, please. Isso, isso. Isso, isso. Não consegue. Não consegue, né? O que eu tenho que fazer mesmo? Matos, trouxe para ir da forte, para recuperar o controle. Algo me diz que isso aqui não vai terminar a fase, tá ligado? Esquipa. É que eu tenho que ir. Esquipa. É que eu tenho que ir. É que eu tenho que ir pra cá. Aqui tá tudo fechado. Vocês são uns caras que pegam madeira. Vem pra cá que tem bastante madeira aqui ainda. E os meus anãos morreram. Vou ter que fazer mais anãos, porque senão eu vou ficar sem dinheiro, sabe? Vou passar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a carroça. Na verdade, eu faço a carroça e os anãos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso, boa. Defenda do gigante. Eu sabia que ia ter mais alguma coisa pra fazer. Olha o uso do fogo nascendo aqui, que legal. Que maneiro. É o seguinte, eu tenho alguns carinhas de machado. Vamos fazer umas coisas. Ah, eu não posso construir aqui dentro. É verdade. Tá, pega o meu herói e vamos dar uma explorada pra ver o que a gente encontra aqui. Enquanto a gente tá lá de boas. Puxa pra lá. Força deve parcer em pé por onze minutos. Que maneiro, cara. Ah, eu consigo pegar atualizações aqui. Pega então. Tá, aqui a gente já sabe que tem umas torres, uns templos. Tem nada aqui. Um anão. Tá começando a chegar. Bem lento. Vai estar chegando. Ele aguenta. Beleza? É uma fonte que cura. Pra vir com o barco aqui e quebrar tudo isso aqui. Eu tenho que defender esses trolls aí. Ah, eu posso pegar os negócios da forja. Não que isso mude, porque eu já ia pegar mesmo. Não tem um ouro, cara. Calma, sai daí. Vem os meus carinhas da... Esses carinhas mesmo. Vai lá. Ah, tá quase morrendo. Faz o seguinte. Estratégia, estratégia, estratégia. Vamos ver se vai dar certo. Isso, vem pra cá. Você vai tancar primeiro. E aí ele vai tacando flechada. E eu vou mandar o carinha do Ariete. E vamos ver se vai dar. Porque ele tanca lá. Por fim das dúvidas, manda a Valkyria pra curar lá ele. É mais seguro, né? Digamos assim. Vai mandar consertar esse negócio aqui também. Vai, filha, cura. Elas não curam, tá vendo? Que bosta, né? Vai, filha. Eu não quero que você ataque, desgraça. É pra curar só. Isso. Tua função é curar. Tua função é curar. Para. Pega vocês, manda pra cá. Oh, o ataca é desgraçado. Onde eu? Tua função é curar. Tua função é curar. Ai, ai, foi muito corrido, mas deu Oh, tem mais um negócio aqui, vamos ver o que tem aqui Gostei, gostei Ai, ai Os anãos ainda estão chegando Pra vocês terem uma ideia na velocidade Vamos lá, botei só os heróis aqui E o meu arietos, obviamente Nossa, é muito rápido Vamos lá, já foca no que tem que focar Vai matar minha valquíria Não, 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 não mata minha valquíria não Matou a minha valquíria, cagava Ae, boa Vamos tomar cuidado pra não morrer Vai lá, quebra aquilo lá Isso Vai lá, quebra aquilo lá Não vai dar não Não vai todo mundo morrer Vai que todos os heróis morrem Só vaza Só vaza É muita força Até dá se sair daqui Mas aí vai que eu recebo um ataque Aqui é meio complicado O meu objetivo é defender esse lugar aqui, e não atacar, vai, 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 vamos atacar, cara, deixa alguns carinhos aqui defendendo, mas vamos atacar, é tudo uma ideia de mitológica mesmo, é fácil de bater nisso tudo, mandei fazer mais uma cidade aqui, tá vendo, tem mais alguns sonatos agora sendo gerados, manda quebrar aquela cidade que quebrou. Precisava de unidade pra quebrar esses negócios mesmo, mas era eles, na verdade se eu quiser é o que eu posso fazer, né, cara, ah, eu não posso construir aqui dentro, eu esqueço disso, cara, olha esses negócios aí, mata aqui, mata aqui, mata aqui, não sei, já vem pra cá, mata aqui, mata aqui, tem uns, esses lobos tão vindo aqui do norte, pelo que parece, vamos pegar o Kiron, vamos lá explorar, quebra esse negócio aqui, senão não vai parar de vir soldado, eles tão nascendo nesses negócios aí, praticamente, aí, vem vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, parece que ele nasce do fim do mapa mesmo, pelo que parece, isso, quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra tudo, quebra tudo, porque os caras tão servindo de distração lá em cima, as duas, manda fazer umas unidades míticas aí, que tá demorando demais isso aqui, faz umas valquírias aí pra sempre, beleza, quebra isso, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, sabe que a gente consegue destruir todas as estruturas do inimigo antes de acabar o tempo, ia ser legal se eu conseguisse, né, pra cá, pra cá, por favor, acho que vai dar, só ataca, galera, olha lá, nascer uns bichos, tá vendo, pera aí, vamos quebrar essa porra aí, senão não vai parar de nascer bicho, quebra esse negócio, ignora os inimigos, senão não vai parar de nascer bicho, só quebra, vou deixar esses caras aqui pra proteger, porque fica nascendo bicho aqui, pode nascer, eu não quero perder o jogo no final, isso, boa, porra nenhuma, cara, por vida, eu vou deixar esses caras aqui, né, esses mesonquírias lá pra curar, vamos ver o que que tem aqui, fazezinha legal Cadê, porra, vai, quebra tudo Tem nada, ali, volta pra cá, fica aqui Vamos esperar eles quebrarem tudo isso aqui E vocês quebrem aqui, ó Vai se encerrar, quebrei literalmente todas Antes, antes de terminar o tempo Deu o trigger duas vezes, que legal Vamos ver Primeiro foi o clã dos louros a nos atacar, agora esses gigantes Fique quieto, outro gigante vem vindo Por que demorou? Arcanthus levou muito tempo para atravessar a passagem Loki cuidou de nossos adversários Sim, há um deus que protege essa gente Mas Loki encontrou a fonte de sua força Um martelo e o destruiu Seu deus não tem mais poderes Ótimo Não vou mais ter que matá-lo, Kemsit Vamos É isso aí, galera Obrigadão por acompanhar Eu sou o Mercantus E até mais